Música A série de concertos online da Fundação Maria Luisa Euskara Americano recebe a pianista Juliana Steinbach, que interpreta obras de Bach, Haydn, Chopin e Vila Lula. Música Natural de João Pessoa, Juliana mora na França desde criança. Habituada a se apresentar regularmente nos principais teatros europeus, mais recentemente tem sido convidada das maiores orquestras e salas do Brasil. Música Premiada em vários concursos internacionais, Jó colaborou com parceiros como Marta Argris e Nelson Freire. Música O mais forte seria mais é isso aqui. Música Juliana é fundadora e diretora artística de dois festivais, na Borgonha e na Transilvânia. Música Sua discografia inclui álbuns solo com obras de Liszt, Lussorgsky e Debussy e várias gravações de música de câmara. Música Juliana, é um grande prazer te receber aqui na Fundação Maria Luisa Euskara Americano. E eu queria primeiro te perguntar um pouco sobre a sua trajetória. Você nasceu no Brasil, mas morou a vida inteira na França. Como é que é essa volta? Como é essa relação com o Brasil? Eduardo, obrigado a você de me receber nesse lindo lugar da Fundação. Eu sou franco-brasileira, na verdade, porque sim, eu nasci no Brasil, na Paraíba, em João Pessoa, de dois pais brasileiros. Mas minha mãe rapidamente recasou-se com o meu segundo pai, que é francês, franco-suíço, e fomos morar em Lyon, na França, quando eu tinha dois anos e meio. Então, eu praticamente fui criada como francesa desde pequenininha. Estudei em Lyon, depois fui para o Conservatório de Paris, nacional, depois para a Academia de Imola, na Itália, antes de estudar com a Maria João Pires, no Portugal, com a Penina Salzman, em Tel Aviv. E eu acabei os meus estudos com você nos Estados Unidos também, na Júlia Art School de Nova York. A minha relação com o Brasil sempre foi uma relação com o paraíso perdido. O Brasil era um sonho para mim, o país das minhas raízes, dos meus avôs, dos meus pais, do meu pai biológico, e um país de férias, de festa e de música, mas mais de música popular, de MPB, do que de música clássica, inicialmente. E a minha redescoberta do Brasil foi graças ao Nelson Freire, que também morava em Paris, né? Dividia o tempo dele entre Rio de Janeiro e Paris. E que um belo dia, depois de a gente se conhecer melhor, começou a me escrever esse e-mail que eu lembro até hoje, dizendo, Juliana, tem uma coisa que me deixa aqui muito equivocado. Por que você me fala francês? Por que você pretende ser francesa? Você é brasileira, você é uma pianista brasileira e você precisa vir comigo ao Brasil e se fazer conhecer também nessa terra, que também é sua. E para mim era uma nova etapa, porque eu apenas falava português. Como você pode perceber, eu tenho um sotaque bem puxado. E foi um processo para voltar a essa terra que eu adoro, mas que eu não tinha conectado à minha trajetória pianística até muito recentemente. Agora, devo dizer que o seu português é impecável. É muito impressionante, né? Alguém que foi com dois anos e fala português absolutamente perfeito e maravilhoso. O sotaque é muito pequeno. Gentil. E a gente começa o programa com uma obra de bar, com a partida número um. Então, você pode falar um pouco sobre essa obra? Olha, eu tenho uma adoração, como todos nós, por bar e em particular pelas suites de danças. Durante a pandemia, como todos nós, tivemos que encontrar um centro de trabalho nas nossas prioridades musicais, né? E eu passei muito tempo com as partidas, todas as partidas de bar. E eu fiz um trabalho, na verdade, com uma mulher brasileira, um trabalho remoto, com uma bailarina e maître de ballet barroco, que mora aqui no Brasil, que faz um trabalho maravilhoso e que me explicou muito sobre as danças barrocas. E isso me abriu muitas portas em termos de fraseado, de tempo, de andamentos, de carácter, de cada uma dessas peças. Algumas sendo danças formais, outras jamais não, sendo danças estilizadas, né? E esse trabalho eu achei muito interessante. É nessa direção que eu estou tentando interpretar agora essas danças de barro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Para mim, Haydn é um dos gênios mais insolentes e audaciosos que temos no nosso repertório. Eu adoro a música dele, eu adoro a impertinência, realmente, que ele tem, as audacias que ele tem, ritmicamente, harmonicamente. E também o que eu acho muito interessante de fazer é um trabalho sobre os carácteres, considerando esse texto como um texto teatral, realmente. Então, essa linha que eu tento dar é uma linha de muito humor, de uma curiosidade muito viva sobre o material que sempre nos surpreende e uma certa distânciazinha com o conformismo clássico que ele tão bem mestrava, mas também tão bem contornava. É a impressão de a riqueza da música de Haydn, que as pessoas muitas vezes desconhecem. A riqueza, a generosidade, como você falou, o humor, realmente é uma composição maravilhosa. Inclusive, também, a introspeção. Porque essa sonata tem o segundo movimento de uma emoção pura, quase uma austeridade. A gente sempre fala que ele não tinha essa graça que tocava Mozart nas melodias, mas vocês vão ver que nesse movimento lento, realmente, o tempo para. Estamos numa contemplação realmente muito profunda. E aí 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL O que dizer sobre essa peça que realmente todo mundo conhece e todos os pianistas tocam? Na verdade não é uma peça que eu toco tanto e de fato eu também não toco tanto Chopin não. Nos românticos eu exploro mais o trabalho de Brahms, Schumann, do que o de Chopin. Mas é uma peça muito prazerosa, pianisticamente é uma riqueza, uma generosidade incrível. As melodias são deslumbrantes e temos a oportunidade de mostrar algumas aptitudes virtuosas. Tem uma particularidade na maneira como ele escreve. Você coloca a mão e sabe que é Chopin. É uma particularidade e de um conhecimento do instrumento que é realmente muito impressionante. É muito bem escrito. Essa obra também tem uns lados mais misteriosos. É sempre isso que me atrai. Na verdade, em uma obra é por isso que eu escolhi essa peça. Já esse início com esse tema meio enigmático. Será que é uma pergunta? Será que é um corpo do destino? Não sabemos exatamente. Mas enfim, a peça é muito linda, muito melódica, muito lírica. É isso que eu vou tentar fazer. A peça é muito linda, muito lírica. 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 A peça é muito lírica. A peça é muito linda, muito lírica. A peça é 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 muito lírica. Amém. 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 A gente encerra então a apresentação de hoje com Vila Lobos, né? Esse autor emblemático para a gente, né, do Brasil. E... Imagino que para você também o seu lado da brasilidade, como você falou, né, deu um paraíso perdido, né? Eu queria ouvir um pouquinho. Para mim foi o meu primeiro contato com a música brasileira. Foi realmente com Vila Lobos. Foi uma peça, a festa no sertão, a terceira desse quadruplo quadro brasileiro, do ciclo brasileiro. Eu toquei já no concurso de entrada no conservatório de Paris. É interessante porque o Villa-Lobo escreveu esse ciclo quando ele voltou de Paris, justamente. Depois de ter recebido tantas influências, e eu acredito que foi um jeito dele de se reapropriar e de manifestar ao mundo uma brasilianidade na música, recolhendo as sonoridades, os ritmos, os caráteres, as paisagens do interior do Brasil. O plantio do caboclo, a festa no sertão, o índio branco, talvez também as impressões celesteiras estão fora da cidade, fora desse urbanismo louco que temos aqui. E numa exuberância de som, de cores, de ritmos, de virtuosismo também, que eu adorei à primeira vista. Amém. 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 Amém.